Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa, a novidade da Avon que a gente vai falar são as 5 novas cores do batom cola trem de mate pro carnaval que eu vou mostrar pra vocês agora. Amores, esse aqui é o raspadinha de morango, tá aqui no meu pulso, tá? Esse aqui eu cheguei, hein, meu bem? Esse aqui, gente, é o picolé de limão, tá? Esse verdinho aqui, que ele é bem neon real oficial, gente, olha isso aqui. Esse aqui também é bem cheguei, tá, gente? Ele é, ó, chegueizão. Neon real oficial, ele é um tom bastante frio, que é o boia de unicórnio, tá bem aqui no meu braço. Amores, esse aqui também é um tom frio, ele é bastante acinzentado, tá? Que é o bronze dos sonhos, tá aqui, ó. Bom, a última cor que eu deixei pra passar com vocês é o biquíni coral, é esse aqui que tá no meu braço. Esse aqui são cores bem diferentes, né, gente? Então vamos passar. E aqui nós temos o biquíni coral, que é um coralzinho. Bom, eu já vou começar falando com vocês da embalagem, que elas são rosinhas e bonitinhas. Amores, aqui a gente tem a embalagem dos batons, tá? Então todos eles têm essa parte aqui, esse visor transparente, tem escrito uma tia rosinha lindo, e dá pra saber a cor aqui por baixo, tá? Então é bem legal essa parte, porque além dele ser a embalagem bem bonita, você consegue saber a cor do batom por esse visor transparente no meio, e aqui por baixo também, tá? Então se você guarda em pé dá pra saber, se você guarda de cabeça pra baixo também você consegue saber, e essa parte toda aqui é transparente, tá? Eu gostei que a tampinha, ela é mais resistente, sabe? Ó, trava bem. Bom, amores, em relação às cores, tá? O que que eu achei? As primeiras cores que eu usei com vocês, o verdinho, né, que é o picolé de limão, e o raspadinha de morango, eu não gostei muito das cores em mim, esses dois aqui, tá? Eu tô muito acostumada em usar batom diferentão, né, até alguns eu gosto, mas esses dois eu não consegui gostar. Vou explicar porquê. O raspadinha de morango, ele ficou parecendo que eu estava adoentada, né, tipo, morrendo. Então eu não gosto, não sou muito fã de usar batons mais claros do que eu, porque eu sou muito palmita, então eu nunca acho muito legal, tá? Então eu não gostei em mim. E este picolé de limão, que é esse gudinho que eu falei com vocês, também não gostei, tá? Eu gosto de batom verde, eu uso alguns, tem alguns que eu gosto bastante. Eu sei que a proposta desses batons é mais leão, cores mais vibrantes, todos eles são pra ser isso pro carnaval real. Só que quando eu usei ele, ele não ficou muito bonito em mim, né? Ele é um batonzinho que é pra ser cheguei real oficial. Por exemplo, esse aqui, o Boyle de Unicórnio, eu já consegui gostar e ele é cheguei, né? Tá vendo? Ele já é cheguei e eu consegui gostar dele. Mas esse picolé de limão, eu não achei que ficou muito legal em mim, que combinou muito bem em mim, assim, não curti muito. Bom, amor, esse batom, ele é sequinho, tem acabamento opaco, tá? Em relação ao cheiro, o único batom que eu senti cheiro aqui foi esse aqui, né? O acinzentado, que é o bronze dos sonhos, que ele é bastante acinzentado, eu gostei da cor. Mas só ele, eu senti um cheiro bem forte, tá? Os outros eu não senti nenhum cheiro, cheiro algum, não tem cheiro. Não tem cheiro, tá? E textura, também senti diferença entre eles. Esses dois aqui, eu senti os dois com a mesma textura pra passar na minha boca, tá? Esses três aqui, gente, eu já achei eles um pouquinho esfarelento, tá? Eu vou mostrar pra vocês de perto. E aí, eles têm uns pedacinhos neles que soltou coisinha, assim, sabe? Eu achei ele com a textura diferente, tá? Esses aqui são mais complicados pra passar e deslizar na boca. Esses dois, não. Aqui estão os batons, na ordem que eu falei com vocês, tá? E aí, eu senti, como eu falei, né? Eu senti duas texturas. Esses dois primeiros aqui, ó, eles são um pouquinho mais... Como se saísse pedacinhos deles, gente, ó. Um pouquinho mais esfarelentos. E esses outros aqui, não. Esse aqui também é um pouquinho mais esfarelento, ó. Coralzinho. Então, ó, na parte de pigmentação, por exemplo, gente, eu vou pegar o picolé de limão. E aí, você tem que passar muitas camadas pra dar alguma cor, tá? Então, ó, você tem que passar muitas camadas, gente. Muita, muito. Então, você tem que fazer isso aqui na sua boca, tá? Por isso que ele tem uma textura diferente, eu acho. Ele é bastante neon, gente, ó. Neon, realmente ele é. Esse outro aqui, o Boyle de Unicórnio, você já não precisa passar tantas camadas assim, tá vendo? Ele já dá pigmentação mais rápido do que o outro que eu falei com vocês, tá? Então, você tem que passar muitas mais camadas desses três aqui pra dar cor, tá? Pra dar pigmentação. Diferente desses dois, porque você não precisa passar tanto. Pode ser que tenha vindo com defeito meus batons, né, gente? Acontece. Eu queria mostrar, vocês verem a diferença. O picolé de limão, ele solta uns pedacinhos de batom, né, você vê. E o outro não faz isso, tá? Ele é um batom que tem acabamento opaco e ele transfere um pouquinho da boca, ó. Tá vendo, ó? Quase nada, gente. Quase nada sai desse batom. Então, a duração dele é assim, média, tá? Eu gosto muito dos batons mates da linha Colo Trend, que é um batom baratinho. E que tem uma duração ok na boca. Ele é extremamente confortável, você não sente que tá usando batom e ele nem resseca os lábios, nem nada. E apesar de ter o acabamento opaco, ele é um batom que desliza bem na boca, tá? Somente as cores que eu deixei específico pra vocês. Você tem que passar muito mais camada na boca pra dar a cor e pigmentação desejada, tá, gente? Senão, não fica muito legal. Amores, aqui estão os batons, pra vocês verem que ele é opaco. Tá vendo, ó? A textura, o acabamento. As três e a última são os cores um pouquinho mais cheguei, né? Essas primeiras estão um pouquinho mais neon, mas tem que passar um pouquinho mais quantidade de produto, né? Se vocês quiserem ver as fotos que eu coloco aqui nos vídeos, né, dos batons, das aplicações na boca e no braço, eu coloco lá no meu Instagram. Amores, aqui tem os batons na luz natural, ó, na hora em que eu falei com vocês. Bom, amores, esses são um batom com cores diferentes, real pro carnaval, diferenciado, né? Alguns nem tanto, esse coralzinho que eu tô usando aqui é normal, a gente pode usar, enfim, anyway, pra sempre. E tem as cores mais neon, mas cheguei, realmente é bastante neon, tá, gente? Ó, olha como ele é neon, ele é muito neon, então é legal, muito legal pro carnaval. Bom, gente, esse batonzinho aqui, ele tem FPS 15, ele vem com 3,6 gramas e no dia que eu tô gravando este vídeo, ele tá custando R$7,49, então assim, tá muito baratinho, tá? Se é uma cor que você gostou aqui, aí eu acho que vale a pena, gente, porque eu gostei, gostei das 3 últimas cores, tá bom? E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos e novas gestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada, beijo, até a próxima!